Baratinho, baratinho Ó, essa aqui é a dúzia da banana É de 8,15 por 10 Barato, na promoção aqui o rapaz vende Ó o tamanho da banana Essa banana aqui é grande É grande e grossa Ó a banana do rapaz aqui, ó Essa é a doa de nova É grande e grossa aqui, ó Banana top E o preço tá bom, viu Muito obrigado pela atenção Beleza, valeu Isso, tá certo Valeu, vamos prosseguindo aqui, ó Agora, lá ficando aqui tem muito, viu Lá ficando aqui tem bastante aqui E o movimento aqui tá bom, ó Ó, tem banana de Não, Nica, 6 reais aqui é a dúzia Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia Tá aparecendo no canal do Tiga Vai aparecer, ó Aí, tá vendo só Aí vai ficar famoso, viu A gente vai dar suas bananas Procura a banca do... Chassá Isso aí, velho Tamo junto, tamo junto em Mifirato Isso aí Pela Maria Pela Maria Isso aí Isso aí, valeu Aí, ó Pela Abucana aí, ó Pela Abucana? É E eu sou alagoano Isso aí, ó É, é vizinho Pela Abucana Beleza, valeu Valeu E a banca não tá do preço na promoção Muito boa aqui, viu É bonzinho que coloca o preço tudo aqui, né A pessoa já vem de longe Aí vem, ó A gente tá arrumando bem bonitinho Bem bonitinho E o preço tá bom também, hein Obrigado, valeu Valeu É isso aí, ó Eita, rapaz É bom demais aqui a feira aqui, ó Essa aqui, a feira aqui é show Muito boa aqui também Tem banca de peixe também O pessoal vem de bacana de peixe também, aqui, ó Peixe, tem bacana aqui, ó Sabinha, tudo organizadinho Tudo no gelo aqui, ó Isso aqui é tudo no gelo, ó Quanto é a sabinha, meu amigo? Qual o preço da sabinha? Essa aqui 17, né Já limpinha Certo E essa com cabeça? 16 18 Certo 18 já limpinha, né Valeu, muito obrigado, boa sorte aí Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Mas aqui o peixe aqui é tudo bem organizado aqui Tudo no gelo aqui, ó Tem vários tipos de peixe, ó Até a traída também tem aqui, ó Mas é bom demais aqui, ó Oi, bom dia, papai Bom dia, rapaz Melhor melocinha tá comigo, ó Isso aí, rapaz, ó Rapaz, rapaz, vendi muito melocinha Aqui, ó o tamanho da melocinha Essa é grande, viu Vamos pegar lá, que eu peguei Ó, meu patrão Tá que você não conta com a melocinha dessa, hein Qual o preço dela com presta assim? 20 real 20 reais Baratinho Pesa alguns 20 quilos Sangue de touro, ó Olha aqui Que melocinha bonita, rapaz Olha O senhor quer provar um pedaço ou não tem errado? Não quero não, muito obrigado, viu O senhor tá gravando aí pra pôr onde? Ó YouTube? Isso Vai aparecer no canal do Tinga de Zil Isso Alguém interessado na sua melocinha Procurar a banca do... Do Cebola Isso aí, Cebola Muito obrigado aí, viu Valeu Valeu Eita, rapaz, olha Rapaz, bonita aqui, ó Vamos embora A melhor melocinha da praça aí, Tom Isso aqui Na banca do Cebola aqui, ó Quatro reais aqui o pedaço aqui, ó Isso aí, ó Agora é bonita aqui a melocinha, viu Bem legal, viu Ó, Cebola, muito obrigado aí, vice Falou, meu patrão Valeu Tamo junto e mentirado Alô, tem abacaxi, abacaxi Tudo nosso aí, a loja aí Tudo bem Muito obrigado aí Falou, meu patrão Valeu Tamo junto e mentirado Vamos prosseguir aqui, ó Melocinha Melocinha aqui os pedaços, né Tem de quatro reais Tem abacaxi na bandeja Pronto, abacaxi na bandeja também tem aqui E a bandeja, quanta? O da bandeja tá quanto? Sete a bandeja Sete reais a bandeja aqui, ó A feira aqui tá uma maravilha aqui, a feira aqui, ó Ó o preço aqui da abacaxi, ó Seis reais Cada um aqui, ó Seis reais no abacaxi Eles colocam tudo o precinho aqui, ó Bem organizado aqui, ó O abacate Quatro reais e três por dez aqui, ó Muito bom aqui, ó E grande, rapaz, o abacate Olha o preço do abacate Muito grande aqui, rapaz O precinho bom mesmo aqui A bacia do limão, ó Cinco reais Tá bom também o preço aqui do limão também E o preço aqui tá uma maravilha aqui o preço O quilo do maracujá tá nove reais aqui, ó O quilo do maracujá A bandeja da uva aqui tá sete reais Muito bom aqui a feira, rapaz Feira aqui é uma maravilha aqui, ó Goiaba também aqui, ó Essa bacia aqui, ó Cinco reais aqui, ó A goiaba Muito boa também aqui a goiaba Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Cração de radeira, só o ouro Vai pro mundo todo isso aqui É isso aí Olha, rapaz, ó Aqui é bom Aqui é show, velho Muito bom mesmo aqui, ó Olha Essas aqui, a bandejinha da maçã aqui, ó Cinco reais, ó E a maçã, porra, velho Cinco reais A feira aqui é maravilhosa aqui a feira, viu Muito boa aqui a feira, velho Agora pense Seu amigo, muito obrigado pela atenção aí, viu Tranquilo, pai Valeu, tamo junto e misturado, viu Valeu Isso aí, ó Ó o melão aqui, ó Seis reais cada um Melão de Dubai Cinca de zil Manga, melão, melão de Dubai Isso Aí vocês vão ficar famosos, viu Ficar Tá certo Aqui é a granela É a melhor da capital, é aqui É mesmo, é verdade, é Muito boa aqui Valeu, tamo junto, viu Valeu Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Eita, rapaz Essa feira aqui é top, viu Pá, que redação Qual é a manga Certo, exatamente Aqui Quatro mangas é dez, velho Isso Na promoção Na promoção, rapaz Se eu começar com o pé direito A feirinha É verdade, viu Muito top Isso aí, ó Cai na bola também Três reais aqui a bacia Só coisa boa Eita, rapaz Tá bom demais aqui A feira aqui, ó Tudo bem, rapaz? Que ui chileno aí, ó Coisa boa, hein No precinho também, hein Precinho de camarada Isso aí, a bandeja é dez reais Cuxando, ó Valeu, muito obrigado A rebossada Isso aí Tamo junto e misturado Eita, rapaz A feira aqui é top, viu Maçã Rapaz, muito boa aqui a feira, viu Aqui no parque Residencial Calcaia Aqui no Parque Residencial Calcaia Aqui, ó Ó, aqui ó Safrão, três reais Rúgula, três Todos precinhos aqui Que é tudo precinho aqui, ó Tudo legalzinho aqui, ó Bem legal, viu Tudo bom, rapaz? Tá tudo na promoção aqui Você vende, né? Tá, tudo roubado aqui, né Rapaz, ele aproveita Pra vender na promoção Aqui os preços aqui, ó Alguém interessado aqui Nas Na aventura Procurar a banca do Ivan Do Ivan Ivan, muito obrigado aí, viu Isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Eita, rapaz, ó Ó, faço aqui três reais, ó Vamos ver Tudo na promoção aqui, ó Baratinho, baratinho Os preços Mamão aqui A bacia aqui, ó Doze reais Oito reais Oito reais aqui A dúzia Dessa laranja Quinze por dez Bem legal, viu Rapaz, a feira aqui É top, viu Muito boa aqui a feira, viu Olha a poca aqui, ó A dúzia Doze reais Aliás, dez reais Quinze por dez Aqui é a laranja E a dúzia E a dúzia é oito Ele vende sempre na promoção Sempre dá um descontinho aqui Vê só aqui a feira Como é que é Olha o quilo da cíbola roxa aqui, ó Sete reais Cíbola branca Cinco Tudo na promoção Vende baratinho aqui também Tá bom aqui o preço, viu O preço tá bom aqui Tá bom, tá bom Tá bom, rapaz O preço aqui Valeu, muito obrigado a eles Eita, rapaz O preço aqui, ó Vende sempre dá um descontinho aqui Vende sempre na promoção Vende sempre na feira aqui No parque Olha só, taca o dedo no like aí Pra fortalecer o canal do Tinga Tizinho Beleza E é nóis Olha Bem legal aqui, ó Vou mostrar pra você aqui o movimento Hoje tem bastante gente aqui, ó Olha o movimento Tudo bom, meu amigo? Vende Vem, ó Essa aqui Certo, ó Ele vende tudo muito bom aqui o preço Isso aqui, ó Olha que manga linda aqui, ó Rapaz O mundo é top, viu Coisa boa Olha o preço aqui Ele coloca tudo o precinho aqui, ó Tudo marcadinho Valeu, muito obrigado aí, viu Tudo bom? Rapaz, ó o melão aí Quanto que tá, olha Três reais Baratinho que ele vende, rapaz Dois por cinco Olha, dois por cinco Vende na promoção ainda Olha o abacatinho também Olha o vídeo lula O vídeo lula Tamo junto, hein, misturado Eita Abacaxi dois é quinze E um é oito, olha Então é que manda o abacaxi, viu Vamo aí, vamo aí, vamo aí Falou, cabrinho Muita obrigada aí Vamo prosseguindo aqui Olha Hoje aqui, nessa feira tem bastante gente e pessoal Olha o quilo da Da cebola Cem reais Cebola roxa, cem reais o quilo Cebola branca aqui De cinco reais Aqui a mexerica Cinco reais aqui a duza Cinco reais aqui a duza Da mexerica Vendo na promoção Agora aqui Vendo em bastante Partial de cana Que o pessoal cheira também Pra Tomar o suco de cana, né E comer o partial também Eu vou mostrar pra vocês Como é que é o movimento aqui Bem legal mesmo, pessoal E do lado aqui também, né Na feira livre também Vendo em bastante banana também, ó Eu peço que vocês continuem Deixando aí o like Pra fortalecer mais O canal do Tinga de Zil Beleza E pra ficar junto e misturado Você se inscreve no canal do Tinga de Zil Aí nós ficamos juntos e misturados Aí é só o ouro aqui, ó Agora nesse momento aqui Eu vou finalizando pra vocês Um ótimo dia Um forte abraço Continue deixando aí o like Pra fortalecer mais O canal do Tinga de Zil Só tenho a agradecer Beleza? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Diretamente aqui da feira livre